Atividades na Amazônia desenvolvidas com sustentabilidade podem receber recursos para apoiar as ações. Os projetos podem ser inscritos até 5 de maio. Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon traz os detalhes. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. As chamadas públicas são para a capacitação de associações e cooperativas ligadas ao meio ambiente e também para o apoio à comercialização de produtos ligados à Amazônia. Ao todo, vão ser investidos até 2 milhões de reais as iniciativas ligadas a esse tema. Aqui ao meu lado, o representante do Serviço Florestal Brasileiro, João Paulo Sotero. Boa noite, João Paulo. Como que funcionam essas chamadas? Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, junto com o Fundo Clima, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, lançaram essas chamadas, chamadas para a Amazônia, com foco em apoio a cooperativas, associações, portanto, apoio à gestão de negócios florestais. Nosso intuito é melhorar a gestão desses negócios, porque são negócios que utilizam a floresta de forma sustentável. Uma segunda chamada é focada nas comunidades que vivem em reservas extrativistas na Amazônia, cujo foco é ampliar a comercialização dos produtos que esses extrativistas extraem de forma sustentável da floresta. E uma terceira chamada é pautada na capacitação de agentes de aterra, agentes extensionistas, são pessoas que estão com essas comunidades, levando uma série de informações. Então, é trabalhar o tema manejo florestal, que é o uso sustentável da floresta, para esse público. Aquelas cooperativas e associações que já recebem algum apoio do governo, elas podem participar também? Elas podem participar. O foco do trabalho delas tem que ser produtos da floresta, então, açaí, castanha, óleos, o foco tem que ser esse. E quem pode encaminhar projetos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal nessa operação conjunta com o Fundo Clima são instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos. O fundo trabalha com duas etapas. Etapa 1 é a seleção de beneficiários, a seleção da demanda, ou seja, quem quer receber esses serviços que serão prestados. Isso são as chamadas, que os projetos devem ser encaminhados até o dia 5 de maio. A etapa seguinte, pós 5 de maio, é a... Faremos uma licitação pública para escolher instituições que vão prestar esse serviço a essas comunidades. É por meio de internet que eles fazem inscrição? Isso, acessem o sítio do Serviço Florestal Brasileiro, florestal.gov.br, e ali tem informações sobre a chamada, tem o formulário. Então, é um formulário, é um projeto bem básico, bem objetivo, no qual a gente passa a conhecer a demanda desses atores sociais e, a partir daí, vamos oferecer um serviço de qualidade para eles. E, secretário, são 2 milhões de reais, até 2 milhões de reais. De onde vem esse dinheiro? Como é que funciona? Então, esse recurso vem do fundo Clima, de uma operação conjunta. O tema Clima e Floresta, eles são temas bastante articulados. Então, nessa operação conjunta desses dois fundos, foi designado 2 milhões para 2013. E aí, nos anos subsequentes, teremos mais recursos para investir na Amazônia. E já deixo aqui uma informação que, na semana seguinte, estaremos lançando chamadas também para o bioma Caatinga e para o bioma Cerrado. Muito obrigado. E só lembrando que as inscrições vão até o dia 5 de maio. Quem quiser mais informações, é só acessar a página que aparece aí no vídeo.